E aí pessoal, o i deu certo? Deu, você vai ver que o item i é bem tranquilo, se você colocar, ó, eu vou mostrar uma coisa para você, que já estou começando logo, indo direto para o item, tá certo? Esse rapaz que você está vendo, se você olhar direitinho, com bastante calma, o que é que você vai ver? Vou te dar uma dica, quando você chegar em casa, olha, quando você estiver em casa estudando, essa parte, eu fiz aqui alguns exemplos, mas se você ainda estiver com dúvida em algum, não estiver tão seguro, o que é que você vai fazer? Vai colocar uma folha, um bom borrão, tenha pena não, com espaço, com calma, tire todo mundo perto de você, coloque ali uma calculadora do seu lado, e comece a criar, pessoal, operações. Não vá se chatear, para quem está começando mesmo do zero, vai pegar o seguinte, vai pegar o número que quer dividir, por exemplo, 2,057, e vai dividir por 0,1, e vai encontrar 20,57. Pode ficar olhando para o número mesmo, porque você vai começar a resolver isso aqui, e sabe aonde você quer chegar. Então, você vai ficar se policiando, poste, onde foi que veio esse 2? Não, vamos ver melhor, aqui é porque é só deslocar a vírgula. Vou mostrar esse caso. Se fosse você estudando só em casa, o que eu vou falar agora, esses dois próximos minutos que eu vou falar, é para você, que realmente já tinha desistido da matemática, tá bom? Vou te mostrar. Você está sozinho em casa. Ia ter que dividir 3,36 por 3,2. Dividir por 3,2. Dá 1,05. Faça primeiro na calculadora. Não faça o cálculo ainda. Faça na calculadora. Pronto. Tirar aqui. Na hora que você fizer, você vai encontrar 1,05. Então, você já sabe aonde você vai chegar. Aí, você vai começar a dividir. Aí, você já sabe de onde é que vai surgir o 1, que horas vai aparecer a vírgula. Aí, na hora que você fosse dividindo, muita gente não ia lembrar desse 0 que tem que acrescentar aqui depois, que vai gerar esse 0 aqui em cima. Mas, na hora que você olhasse para o número, você ia ficar se perguntando, poxa, de onde foi que saiu esse 0? Como é que sai esse 0? Por que que tem esse 0? Então, você começa, pessoal, a realizar algumas perguntas que as respostas vão fazer exatamente com que você consiga amadurecer e entender melhor. Combinado? Então, tenta fazer com calma, pessoal. Vai com tranquilidade, vendo direitinho como é que funciona. Está tudo bem? Então, beleza. Vamos agora para o próximo. Esse caso, meus amigos, 0,1, 0,01, 0,001, 0,000001. Tudo isso nada mais é do que o número 1. Então, multiplicar ou dividir por número 1 é muito fácil. É manter o próprio número. O problema é trabalhar com a quantidade o quê? De caso desse mais. Beleza? Se você pensar direitinho, vamos nos livrar da vírgula. Esse primeiro número, cada situação deve ser avaliada e você deve pensar no melhor caminho. Esse número, se você me permite, você consegue enxergar que é o número 2.057 dividido por 1.000. 1, 2, 3. 3 zeros, 3 casas. Dividido, dividido por 0,1. 0,1, pessoal, é o mesmo que 1 dividido por 10. Está aqui. 2.057 dividido por 1.000, 3 casas, 3 zeros. 1 dividido por 10. Eu não sei dividir quando eu estou trabalhando com frações. Não sei. O que é que eu sei? Repetir a primeira. 2.057 sobre 1.000. E multiplicar pelo inverso da segunda. 10 dividido por 1. Posso, então, cancelar e vamos ficar com 2.057 dividido por 100. 2 zeros, 2 casas decimais. Então, 20,57. Acabou. 20,57. Viu só? Porque aqui, 0,1, eu posso escrever fácil, fácil, fácil. Está aí. Mais um exemplo. Está bom? É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que pensar um pouco mais. Vamos ver, então, o que nos espera na próxima questão. Eita, pessoal, questão de número 14. Hora de pensar um pouco mais. Aqui, são algumas situações que você vai precisar ter um cuidado todo especial. A questão 14 é como se fosse um aprofundamento da questão número 13. E eu vou te fazer um pedido. Quer transformar? Quer maximizar os seus estudos? Pare o vídeo. Nesse ponto, tente fazer a questão 14, o item A, o item B, o item C, o item D e o item E. Pronto. Está aí. Eu tenho 5 itens para você fazer. 5. Pare o vídeo e tente resolver só. Depois de cada item, não, você não vai fazer os 5 e depois assistir o vídeo, não. Olha só como é que você vai fazer. Vai resolver o primeiro item. Depois que você resolver o primeiro item, terminou o primeiro item, você vai assistir o vídeo até eu terminar a explicação do primeiro item. E conferir se todo o assínio que você fez está correto. Deu certo? Pare novamente o vídeo e continue sozinho pelo item B. Fazendo o item B. Terminou o item B? Assiste o vídeo e veja a parte do item B. E verifique se está dando tudo certo. Tá bom? São situações mais capciosas, que você tem que ter um cuidado maior, um cuidado todo especial. Tudo bem? Então, vamos começar. Parando o vídeo agora, faça sozinho o item A para descobrir quais são as dúvidas. E eu vou continuar o item A. O item A. Vamos lá. 3,4 vezes 0,045. Perfeito? Então, vamos começar. Vamos ter que multiplicar dois números com vírgula. Não vou me preocupar. O correto, o correto, era você multiplicar, pessoal. Bonitinho assim, ó. Ó. Zero. Nós costumamos colocar um número maior em cima, né? Ficaria 0,045, 0,045, vezes 3,4. Pronto. Esse número, vezes 3,4. Tá aí. Tá aqui. Tiago, e agora o que é que eu faço? Essa seria a multiplicação. Você multiplica, normalmente, faz o resultado, depois você conta o número de caras decimais. 3, 4. Então, o resultado vai ter 4 caras decimais. Mas, pessoal, para você não ter que trabalhar com esse número de zero, você pode imaginar como artifício. Você pode apagar isso aqui tudo. Essa é a multiplicação correta. Mas você vai esquecer isso aqui tudo, ó. Pronto. Vai esquecer tudo. E vamos ficar com 3,4 vezes 0,045. Então, vai ser simplesmente 30,4 vezes 0,045. Você vai multiplicar normalmente. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 3, 15 com 2, 17. A ordem não faz diferença, certo? Pronto. Agora, vamos para o 4. 4 vezes 4, 16. Aí, você desloca para cá. O 6 vem para debaixo do 7, ó. Bom, sempre deslocando uma casa para a esquerda. Então, 4 vezes 4, 16. Vai 1. O 6 ficou. 4 vezes 3, 12 com mais 1, 13. Então, está aqui. Somando, eu vou encontrar aqui, ó. 0. 7 com 6, 13. 7 com 6, 13. Vai 1. E aqui, 5. E aqui, 1. Pronto. 0, 13, 5 e 1. Pronto. Vamos agora lá para cima. Vai para os números. 1 casa, 2, 3, 4 casas decimais. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Bem aqui, você vai colocar a vírgula. Então, o resultado vai ser 0,153. O zero é de necessário. Pronto. Acabou. Esse zerozinho aqui do final não precisa ser colocado. Está aí. Acabou, 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 acabou. Pronto. Já quer dizer que eu posso sempre fazer assim? Sempre. Na multiplicação. A multiplicação, o número de casas decimais do final, é a quantidade de casas decimais do início. Você conta quantas casas decimais você tem no início e você põe no resultado final. Então, você pode multiplicar, pessoal, os números. Tem a vírgula. E depois, você só faz colocar as casas decimais. Como eu fiz aqui, ó. 34 vezes 45. Encontramos 1.530. Como são 4 casas decimais, então, 0,153. Tem um zero lá. Acabou. Esse é o item A. Beleza? Vamos, então, para o item B de bola. Lembrando que você vai parar o vídeo e vai fazer só. Está certo? Pronto. E aí, voltando. Quer dizer que você conseguiu fazer? Deu certo? Vamos conferir. Nesse caso, multiplica rapidinho. Você vai multiplicar quem? 156, 100 vírgula, vezes 3. Pronto. 100 vírgula. Você vai fazer direto. Sem nem se preocupar com a vírgula. Então, quando você multiplicar, vamos ficar com Zé... É, aqui. Pronto. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 5, 15. Com mais 1, 16. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. Recapitulando. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 15. Com mais 1, 16. Vai 1. 3 com 1, 4. 4, 168. Contando a quantidade de casas decimais. 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3. Então, a vírgula fica aqui. 0,468. Está aí. O nosso produto. Vai dar justamente isso aqui. 0,3 vezes 1,56. Dá 0,468. Beleza? O item B já foi. Item C. Epa, 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 epa. Ah, divisão. Divisão. Agora, pessoal, vamos começar um item. Hoje nós vamos resolver. Vamos realizar divisão envolvendo vírgula. Como é que eu vou fazer no caso do item C, hein? Como é que eu vou conseguir desenrolar isso aí? Vamos ver. O item C. Como é que eu faço divisão com vírgula? Vou te mostrar. Está aqui. O número fica 1, 1, 7, vírgula 6, dividido por 2, vírgula 4, 5. Pronto. Montei a divisão. Vamos montar a divisão. Tá? Primeira coisa, pessoal, para dividir é você acreditar que você vai conseguir dividir. Ah, Tiago, eu não sei como é que eu vou fazer isso aí. Sabe? Sabe. Tentou fazer só? Tentou? Ah, então você está vendo agora o vídeo, já sabendo se você acertou ou se você errou. Então, você já tem essa noção. Vamos começar, então. Meus amigos, preste bem atenção. você vai dividir R$117,60 em pacotes de R$2,45. Quantos pacotes eu consigo criar? Pronto. Essa é a divisão. Vamos eliminar a vírgula. Sempre. Tudo o que eu faço. Na adição, vírgula sobre vírgula. Então, a vírgula só aparece no final quando eu derrubo. Na subtração, vírgula sobre vírgula. Vírgula debaixo de vírgula. Só aparece no final quando eu derrubo. Na multiplicação, eu sempre multiplico 100 vírgula. E no final, conto quantas casas eu tenho para reproduzir no resultado. Na divisão, eu tenho que me livrar da vírgula. Então, você sempre vai se livrar da vírgula. Vamos lá. Nesse caso, olha só. Eu tenho aqui uma casa. São duas casas. Eu só posso eliminar a vírgula quando os dois estiverem com a mesma quantidade de casas decimais. Então, basta colocar um zero, 60, 45. Duas casas, duas casas. Terminei de me livrar da vírgula. Vou tirar a vírgula daqui. Pronto. E vou tirar a vírgula daqui. Vou tirar a vírgula. Certo? Pronto. E vou começar a dividir. Vamos? Aí, você vai fazer como a tia ensinou. Separa. 245. Então, 117 até aqui não dá. Aí, eu boto até o 6. Até o 6. E vou dividir. Então, a divisão agora é 1176 por 245. Quantas vezes o 245 cabe dentro de 1176? Você vai imaginar um número e vai colocar. Vou imaginar um 4. Vamos fazer o teste com 4? 4 vezes 5, 20. Vamos agora com calma. Fica 2. Aqui, ó. Fica 2. 4 vezes 4, 16. Com 2, 18. Vem 8. Vai 1. 4 vezes 2, 8. Com mais 1, 9. Então, 980. Quando você subtrai... Você vai subtrair bonitinho. Aqui, ó. Subtrai. Como você já sabe. 6 menos 0. 6. 7 menos 8 não dá. Então, 17 menos 8. Fica 9. Aí, aqui vai para 10. Aqui embaixo, ó. Então, fica 1. 196. Eu fiz mais rápido, porque nós já vimos outros itens trabalhando dessa forma. Então, 196 realmente não dá para dividir mais por 245. Nada de vírgula ainda. Por que não? Porque você observa que você ainda tem esse zero aqui que não foi usado. Então, ele é seu. Então, você desce. Quando você desce esse zero, como ele é seu, você não vai ter nenhum problema. Você vai dividir nada de vírgula. Vamos continuar. Pessoal. 1.960 dividido por 245. Vou pensar para tentar colocar aqui. Tiago, eu olhando assim, cara, eu acho que vai dar... Se você botasse 9, ia passar 9 vezes 2. Se fosse 200, 200. Se fosse 200 vezes 9, já seria 1.800. Está vendo? Só que, como tem esse 45, que também vai ser multiplicado por 9, vai passar. Então, não dá 9. Não rola 9. Esqueça 9. Vamos tirar o 9 da jogada. Então, vamos testar com 8. Está aqui, olha. 8. 8. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 4, 32. Com 2, 36. Vai 3. 8 vezes 2, 16. Com 3, 19. Olha aí. Que beleza. Dá uma divisão exata. Pois o resto é zero. 48 o resultado. Então, 117,6 dividido por 2,45 vai dar 48. Cravado, cravado, cravado. Resta zero. Perfeito. Divisão exata. Legal? Vamos, então, ao item D. O item D, outra divisão de um número bem pequeno por um número relativamente grande. Eu tenho agora 4,888 e vou dividir por 235. Uma divisão extremamente perigosa. Agora, pessoal, você tem que ter um cuidado todo especial. Como é que eu vou fazer? Não sei, mas eu vou dividir. Vamos começar? O processo, o mesmo. Coloco um número no método da chave. Conta quantas carros decimais tem aquele que tem a vírgula e iguala a quantidade de carros decimais. Vamos fazer. Vai ficar, ó. Vou colocar aqui. 4,8. Deixa eu botar esse negócio mais para cá. 4,8,8,8 dividido por 235. Tá aí. O que é que vai acontecer agora? Como é que eu vou fazer? Vamos dar uma olhadinha. Tá aí. São 3 números, ó. São 3 números. Beleza. O que é que vai acontecer agora? Eu vou tirar a vírgula. Mas eu só posso estar tirando a vírgula se você colocar 3 zeros aqui, ó. Pronto. O que foi tu fez, Tiago? Vou te mostrar. Não tinha vírgula aqui? Ó. 3 casas. Esse número é 235. A vírgula está aqui, ó. É porque você não escreve. Porque ele é inteiro, então não precisa colocar essa vírgula. Se aqui é zero, não precisa. Então, eu coloquei 3 zeros. Aí, eu deixei 3 casos de um lado. E com a vírgula que eu coloquei aqui, ó. 3 casos do outro. Tá vendo? Então, ficou 4,888,215,000. Que é a mesma coisa. Aí, como eu consegui igualar a quantidade de carros decimais, eu posso tirar a vírgula. Tá bom? Então, pronto. Posso agora tirar a vírgula sem nenhum problema. Essa é a nossa divisão. Então, resumindo. A divisão, pessoal, que nós estamos agora diante é 4,888 por 235,000. Não vai dar para dividir. Não dá? Não. Então, vamos começar a brincadeira. Pessoal, a divisão é essa. 4,888 por 235,000. Não está dando para dividir. O que é que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó. Um zero. Pronto. Na hora que eu coloquei esse zero, esse zero não existe. Vou até colocar de uma outra cor. Vou colocar aqui de vermelho para você ver em destaque. Coloquei esse zero. Esse zero, ele vai me obrigar a colocar um zero e a vírgula. Por quê? Porque é um zero que não existe. Então, zero e vírgula. Tudo bem? Tudo bem. Fiquei com o número 48,880 dividido por 235,000. Dá? Não. 48 para dividir por 235,000. Não dá. O que eu vou fazer? Colocar mais um zero. Não tem problema. Posso. Não tem mais negócio de vírgula, não. É só colocar mais um zero para cá. Estou realizando a segunda operação sem dividir. Então, eu coloco um zero desse lado. Não esqueça. Fiquei com o número agora 488,000. E aqui, 235,000. Então, pessoal, estou só dando aqui para você ver. 488,000 e 235, agora sim dá para dividir. Agora eu começo. Pronto. Vamos lá. 235,000. Cabe quantas vezes dentro de 488,800? Duas vezes. Multiplicando, vamos ficar com 470,000. Está aí, 470,000. Deu certo? Aí você subtrai. Quando você subtrai, você vai encontrar... A diferença é 28.800. A diferença é 28.800. Certo? 18.800. Olha aí. Cuidado com esses dois aqui. 18.800. 0, 0, 8 menos 0, 8, 8 menos 0, 8, 8 menos 0, 8, 8 menos 7, 1. E aqui é zero. Pronto. 18.800. 18.800 não dá para dividir por 235. Tudo bem. Vou colocar um zero. Tiago, mas você colocar esse zero aqui, você coloca um zero para cá? Pessoal, na hora que você for olhar, esse primeiro zero, ele não precisa ter nenhum tipo de impacto desse lado. Colocar um zero é um direito seu. Apenas o primeiro zero, apenas o primeiro zero que você cria, ele vai ocasionar a vírgula. Aí, a partir daí, toda vez que você precisar de um zero, é um direito seu. Não precisa ver mais nada. Então, esse zero aqui, não tem problema, é direito meu. Qual é o problema? O problema é que, quando eu olho, eu estou vendo 188 mil e aqui 235 mil. Não estou conseguindo dividir, porque o número que eu tenho é menor. Vou colocar um outro zero. Aí, não, pessoal. Na hora que eu realizo a segunda operação sem dividir, eu vou ter que colocar um zero lá. O primeiro zero, tudo bem, é um direito meu, mas esse segundo, não. Esse segundo, pessoal, eu sou obrigado a colocar um outro zero, está certo? Então, eu fiz o primeiro, mas eu não tenho como dividir. Então, eu precisei do segundo. Aí, eu coloco um zero. O que vai acontecer? Vamos lá. Vai ficar 1 milhão 880 mil dividido por 235. Tiago, se eu quiser, para diminuir meus cálculos, eu posso dar uma simplificada? Bem, o que seria essa simplificada? É você chegar aqui e contar um, dois, três zeros. Um, dois, três zeros. Tudo bem? Aí, você vai ter agora, simplesmente, 1880, um número bem menor, para dividir por 235. Você concorda? Fica um número mais agradável. Posso tirar três zeros com três zeros. Como eu também posso ter simplificado lá no começo. Na hora que eu encontrei esses dois zeros, eu posso tirar dois zeros. Esse é o de menos, está bom? Então, vamos dividir. 235, cabe quantas vezes dentro de 1880? Vou descobrir agora. Vou colocar 8, dá 16 e um pouquinho. Então, vamos tentar com 8. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 3, 24. 28, vai 2. 8 vezes 2, 16, com 2, 18. Então, subtraindo, para a nossa felicidade, encontrei resto zero. Então, pessoal, eu tenho uma divisão que me dá um número com vírgula, sim. Não um número inteiro, mas uma divisão onde eu tenho 0,2, 0,8. Uma divisão que não caracteriza uma dízima periódica, pois eu encontrei, consegui chegar ao resto zero. E não fica aquela repetição. Então, 0,02, 0,8. Esse é o nosso resultado final. Está aqui, pessoal. Uma divisão muito bacana, que na hora que você vai fazer isso aqui, em uma prova, que vai fazer em uma situação. Porque, entendo, você não vai ter uma questão que vai pedir essa divisão, não. O problema é você se deparar com a questão, resolver toda a questão e chegar nesse ponto e não conseguir chegar no 0,0208. Beleza? E lembrando que, se você estiver fazendo sozinho em casa, observe que você vai fazer primeiro o quê? Vai colocar a calculadorazinha e vai dividir na calculadora. 4,888 dividido por 235. 0,0208. Quando você está vendo aqui o número, você vai começar a dividir tentando buscar cada algarismo que você está vendo. E aí, você vai entendendo. Poxa, o primeiro zero, coloquei a vírgula. Já entendi até aqui. Quando eu coloquei o segundo zero, aí gerou esse outro zero aqui. Ah, legal. Aí, eu dividi. Beleza. Coloquei esse primeiro zero de vermelho. Não tem mais problema. Eu posso. Quando eu coloco o segundo zero, aí eu vou ter que colocar o outro zero, que é esse aqui. Aí, eu vou simplificar e vou ficar com 1.880 dividido por 235. Deu 8. Deu bem cravadinho. 1.880 por 235 dá uma divisão exata. 1.880 por 235 dá 8. Divisão exata. Resta zero. Então, 0,0208. Você pode ficar olhando para o número e visualizando como chegar. Olha só, o item é, eu vou deixar para fazer no próximo vídeo. Você já vai tentar fazer logo. Combinado? Por quê? Porque eu não quero começar nesse vídeo e terminar no outro. Para não ficar correndo contra o tempo, vamos fazer com calma. Mas, me faça um favor, mais uma vez. Só inicie o próximo vídeo. Se você concluir bem direitinho essa divisão, faça o que eu disse. Coloque aqui na calculadora, 326,56 dividido por 3.2. Então, vai ficar 102,05. Então, você vai dividir em busca desse número. Combinado? Depois, daqui a pouco, nos encontramos e vamos resolver no próximo vídeo o item é. E mostrar também no próximo vídeo como se achar o valor aproximado de raiz quadrada. Ok? Aí, vamos encerrar a parte de matemática básica com o próximo vídeo. Encerrar a parte de operações básicas. E vamos começar realmente os assuntos de matemática. Beleza? Pessoal, um forte abraço. Tudo de bom. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.